Reportagem que acaba de chegar, denúncia, uma mulher fica impedida de receber benefícios e ela sobrevive em condições precárias, de extrema pobreza. Só que ela tem direito a um benefício, mas ela não consegue receber. Com a ajuda de amigos, a dona Maria descobriu que o dinheiro que ela deveria receber, atenção, o dinheiro que ela tem direito está sendo sacado por outra pessoa que usa o nome dela. Quem é esta pessoa? Como é que essa pessoa estaria agindo? São perguntas que nós vamos fazer nesta reportagem. Esta é a senhora, ela tem direito a um benefício, ela tem direito a um dinheirinho. Quando ela chegar para receber, fala a senhora, não pode, porque está com um probleminha aqui. Aí descobriram que tem alguém pegando o dinheiro desta mulher, desta senhora. Balança a reportagem, olha que injustiça, vamos ver. Rosto abatido, aparência cansada. Se você cruzasse com essa senhora na rua, é provável que esses detalhes não passariam despercebidos. Mas ela tem problemas muito mais graves. Dona Maria não ouve, pouco entende e vive numa situação desumana. Quem descobriu Dona Maria foi Rosângela. Ela faz trabalho de caridade nas comunidades e ficou impressionada com o que viu. Como que uma pessoa, nessa idade, passa por a situação que ela está passando aí dentro. Nossa equipe, é claro, entrou para conhecer o local que a idosa vive há mais de 10 anos. Aqui é o banheiro? Isso. Ó, como vocês estão vendo, o vaso sanitário, não tem descarga. Não. Nada? Nada. Ela consegue usar? Consegue. Aqui, ó, é onde ela dorme. É, aqui é onde ela dorme. Isso. O quarto dela. Esse aqui é o quarto da Dona Maria. Isso. A caminha dela. Olha o embaralhado de fios ali, gente. Olha o risco de incêndio. Sempre que chove, alaga, às vezes o esgoto do vizinho, porque a casa fica num nível mais baixo, nas outras residências, entra esgoto aqui também. Da rua também, né? Vem, tem um esgoto ali que vem tudo para cá também, quando dá enchente. Geni é filha de Dona Maria e ajuda como pode. O gás foi a Geni que comprou. Ela estava me contando, não tinha, né? Cozinhava com pedaços de lenha que encontrava pela rua. Isso aqui é a geladeira, ó. Eu estava procurando. Não tem nada. Ela está com duas galinhas caipira que eu comprei ontem para ela. A situação poderia estar um pouco melhor. É que Dona Maria tem direito a benefícios do INSS, pela idade, pelo problema de saúde. E foi com a intenção de ajudar, de amenizar a miséria de Dona Maria, que Rosângela descobriu que a idosa vem sendo vítima de um golpe. Alguém se passando por ela já vem recebendo LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, no valor de R$ 937,00, desde outubro de 2015. O benefício vem sendo sacado em Félixlândia, Minas Gerais. Por quem e como, ninguém sabe. Deram a entrada com o endereço dela daqui. Então, assim, eu acho que é alguém realmente, assim, que conhece, né? Alguém próximo. Rosângela pediu ajuda ao marido, que é advogado. E eles tomaram as providências para impedir o saque irregular. Foram surpreendidos. Fizemos uma transferência três vezes, esse benefício. Uma transferência para São Paulo. E o que aconteceu? Uma pessoa que ninguém sabe, com nome desconhecido, conseguia transferir o benefício para Minas Gerais de novo. A idosa também tem direito ao Bolsa Família. E ela chegou a recebê-lo por um tempo. Mas hoje o benefício está cancelado. A suspeita é que o dinheiro também tenha sido desviado para outra pessoa. Foi constatado na Previdência que ela não tem procurador e não tem procuração no INSS. Um boletim de ocorrência foi registrado para formalizar a denúncia. Se nenhuma providência for tomada, o advogado pretende processar o INSS. Pedindo para eles façam investigação, ver quem essa pessoa, quem está recebendo, quem tem assinatura, quem está com cartão. Fazer uma apuração para poder suspender o benefício. Olha, o INSS informou que está averiguando a situação, mas que se trata de um caso de difícil resolução. Pode existir duas pessoas com a mesma documentação, o que eu acho impossível, porque duas pessoas com o mesmo CPF, a investigação demanda tempo. O INSS está investigando. A gente acompanha esse caso de perto. O correto seria o benefício. Então, suspende o pagamento. O outro também não recebe. Porque o outro vai receber então. E essa senhora, se ela morre de fome, como é que fica? Ele suspende o pagamento. Enquanto isso, o advogado cuida dessa parte dela. Tá aí. O outro está recebendo. Tem sacanagem nessa história aí. O INSS tem que investigar bem.